Seja bem-vindo ao canal Gilson Eletricista. Inscreva-se e deixe o seu like. Olá nobres amigos e iluminados seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista. Vamos aqui no condomínio Barão de Laguna. Estou voltando aqui para trocar um controle de parede. Esse controle de parede é antigo, com dimmer deslizante, dá muito mau contato e o ventilador não está funcionando. Só luz. E para complicar esse controle tem duas teclas de lâmpada. Hoje eu vou voar baixo, quarto. Então eu vou ter que fazer uma montagem numa placa da FAMI Blank ou FAMI Modulare. Botar um controle rotativo com chave liga-desliga e duas teclas de lâmpada. Bora gente, vamos se inscrever. Ativa o sininho. Esse é o antigo controle de parede fabricante FAMI Blank. Para duas lâmpadas, baixo vento para cima e o dimmer deslizante. Isso aqui dá muito mau contato, está estragado. Só estava acendendo essa lâmpada e a do ventilador. Então já testamos aqui e vimos que ligando direto funciona. Então o motor está bom. Eu vou substituir por esse controle de ventilador de teto da FAMI Modulare. Seria lâmpada, motor e vento que vai ser usado para lâmpada. Aqui seria a entrada de energia do fase. E aqui a saída do dimmer. Então eu vou ter que tirar esse cabo desse interruptor, T-Way, e ligar direto no vento para baixo. A exaução vai ficar sem uso, guardado. E vou ter que fazer um jumper, eu vou ter que ligar fase aqui e fase aqui no meio. E retorno da lâmpada e retorno da lâmpada. E esse cabinho aqui direto no motor. Então vamos fazer isso. Muito bem. Aqui nessa cliente, deu ruim e deu bom. Deu ruim porque o controle voltou a funcionar. Pensei, mas estava falhando. Hora ia, hora não ia. Então eu já ia partir para a compra de um controle remoto do PW. Mas aí me ocorreu uma ideia melhor. Melhor para o cliente, melhor para mim. Que seria o quê? Jogar isso no lixo e partir para a compra de um vento sol fênix inverter. Aí ela já gostou. Já gostou, aí já vai comprar até dois. Um para troca e um para sala. Beleza. Depois do carnaval eu volto. O quê? Bora. Eu estou aqui na farmácia Macília. Aqui tem remédio para todos os males. Espirituais, metais, físicos. Hein? Misericórdia. Bora. Atendi um cliente ontem, troca de controle de ventilador de paredes. Cobrei 200. E ele pagou o controle diretamente na loja. Hoje, uma cliente aqui do Marqueja Branche pediu a mesma coisa. Ela já tinha comprado o controle de paredes. Eu, já sabendo, né? Falei, faço 150 para a senhora. Não, mas não tem nada a ver com o ventilador. Não, como não tem a ver? Qualquer coisa no ventilador, é do ventilador. Aí ela deixou marcado para amanhã, dormiu. Mas ela falou assim, eu ligo para confirmar. Eu já sabia, vai procurar outro. E não deu outro. Ela encontrou o Zé Lombão, na esquina, cobrou 30 reais. E encontrou o Zé Faísca Neto, cobrou duas a tarde. Ela ficou com o Zé Faísca Neto. Ou seja, ela não é uma cliente para os justos eletricistas. Ela é um baço e baço. Tá bom. Olá, nobres amigos e iluminados seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista. Serviço hoje aqui não é difícil, não. É trabalhoso. É colocar canaletas nas fiações de telefone, fibra ótica, tá? Para que o cachorrinho não voa. Então, essa aqui vai para cá. Contorna aqui. Vai lá para o outro lado, que é o escritório. Aquela tomadinha, eu vou eliminar ela. Porque eu tenho duas aqui, sistema X. Aqui atrás tem uma antiga. Igual a essa daqui. Ela falou que pode arrancar, então não precisa esse fio para cá. Aqui vai ter que vir uma canaleta aqui. Levando fibra ótica, telefone e tomada. Que alimenta aquela ali e essas duas aqui. Aquela ali eu vou arrancar porque é velha. Vou arrancar fora. Agora aqui atrás, a gente não quer que eu arraste esse móvel. Tá bom. Mas eu vou ter que proteger. Eu vou eliminar aquela tomada antiga. Mas aqueles fios tem que continuar. Porque tem um furo para o outro lado e alimenta duas barras de tomada lá do lado do computador. Então, eu vou ter que tirar esse embrolho daqui. Porque se só tivesse outra tomada ali, eu matava. Arrancava o fio. Mas vai ter que continuar. É, vai ter que continuar. Tem jeito. Olha o Zinabre aqui, gente. É o seguinte. O ponto de telefone é aqui. Aqui que está vindo a fibra ótica. Mas a alimentação para essa, para essa, que vai dar aqui, que por sua vez se conecta aqui com o sem fio, vem de lá do quarto. Vem de lá do quarto. Então, é o seguinte. Eu posso arrancar isso daí. Não vai precisar. Ela tem que vir ali. Essa emenda de fibra ótica, a curva não pode ficar muito fechada, senão quebra. O técnico da Claro sugeriu botar uma caixinha de sobrepôo. Isso aqui fica dentro da caixinha. Faz um corte no fundo da caixinha. Passa ele para dentro da caixinha. Prende com quatro buchas e quatro parafusos. Isso aí vai ficar, talvez, para outro dia. Vamos ver. Eu já peguei bucha. Porque esses fios aqui estavam colados com silicone. E eu estou tendo que tirar com a espátula. Vou ter que limpar. Porque senão vai dar altura na cola da canaleta. Mas a canaleta eu vou botar também com bucha S4 ou bucha S5. Pelo menos um em cada ponta e um no meio. É doido. Depois começa a cair todo esse bagulho aí. Essa tinta aqui, não sei se é acrílica. Se é a base d'água. Base d'água chupa a cola da canaleta. Ela descola todinha. Aqui está ficando do jeito. Daqui uns três dias eu volto para colocar uma caixinha de sobrepor. Para passar isso aqui para dentro da caixinha. Pelo fundo. Vou cortar o fundo e prender com um bucho de parafusos. Aqui, está ficando outra coisa. Essa tomadinha eu resolvi subir ela para esse fio aqui não ficar no chão. O cachorro pode querer experimentar um petisco. Todas as canaletas têm dupla face. Mas, além disso, eu estou colocando nas pontas e no meio, bucha S4 com parafuso de aço inox. É até menor do que esse. Não é esse, não. É esse aqui, ó. Aço inox. O cachorro pode, se é, se pendurar aí. Fazer uma barra aí que não vai acontecer nada. Que é a pior coisa. Já aconteceu comigo, né? Falta de experiência. É fazer um serviço de canaleta com muito cabo, cabo 10 milímetros, 2, 3, cabo 6, né? Cabo de rede. Na hora é cola. Depois descola tudo. Aí é retrabalho. Boa tarde, pessoal. Esse serviço de canaleta é um serviço que eu vou te falar o seguinte. O tempo que eu levo para colocar essas canaletas em uma sala, eu acho que eu troco a metade da fiação do apartamento. Entendeu? É puxar, amarrar, puxar, amarrar, puxar. Ali não, tem que serrar, medir. Entendeu? É um serviço chato, chato. Eu não gosto de fazer, mas faz. Bom, esse serviço aí, inicialmente eu pedi R$ 1.500,00 em até 5 vezes no cartão sem juros. Ou R$ 1.300,00 no Pix, tédio dinheiro. A cliente preferiu pagar em dinheiro, mas pediu um descontinho. Tudo bem, estamos em crise. Eu fiz R$ 1.200,00. R$ 1.200,00, mas depois eu convenci ela a fazer um TED. Porque eu, 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 tudo, as minhas compromissas, eu pago com cartão, com PIX, transferência. Eu não, eu não faço nenhum, a minha carteira não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O cara fala assim, ô, 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 Gê, tem R$ 2,00 aí? Não tem. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, nem boda, tem dinheiro, tem dinheiro. Então, é o seguinte, esse edifício ficou em R$ 1.200,00. Esse cantinho aí que eu acabei de fazer, falta só fazer o fechamento da tomada de um lado e do circuito de tomada do outro lado. Aí eu vou botar o móvel no lugar e vou partir para os outros lados. Os outros lados é só elétrico, então é mais rápido. Porque ali, onde eu estava, tinha fibra ótica. Não pode dobrar muito, não. Se quebrar o abixido ali, vai dar ruim para você, hein? Vai ter que chamar o técnico da Claro. O cara vai te filmar, hein? Olha, tinha que dobrar essa mercadoria aqui até quebrar, né? São curvas e suaves. Então, do outro lado, é só tomada. É só tomada e elétrico. E ainda para me complicar a minha vida, eu pedi canaleta, pial, pial. Com dupla canaleta interna. Rapaz, o cara me mandou canaleta sem divisória, já me complicou. E me mandou umas da Alumbra, que ela só abre a tampa de um lado. Porra, se esse lado ficar, vamos dizer, para baixo do rodapé, aí você está lascado, cara. Como é que tu vai abrir esse cantinho para ajeitar o fio? Que serigórdia, cara. Eu só não devolvi essa mercadoria, porque senão ia me complicar. Mas que dá vontade de devolver, dá. Porra, eu pedi canaleta, pial, com divisória. É aquela que vem com uma fita adesiva de proteção, para não sujar a pintura, essas coisas todas. Você coloca na panareta. Ao término da pintura, o pintor puxa a fita adesiva de proteção. A caneta está lá limpinha, bonitinha, bonitona. Então, agora eu estou dando aqui um pit stop, aqui na farmácia Marcília, onde todos os mares se resolvem. E vou passar para o outro lado da sala. Ali vai ser mais rápido, entendeu? Bom, eu vou ver se haver a necessidade de botar bucho e parafuso. Vou analisar. Vou analisar, porque ali não tem contorno de porta. Ali é só rodapé, rodapé, rodapé. Então, eu vou, estou aqui, abastecendo o tanque. Como é que é, né? E podemos ficar desidratados. Pint, se ele conta. Para quem gosta de perguntar o preço das coisas, é o seguinte, eu cobro o metro linear da canaleta, é R$100,00. Então, ali, deu 15 metros. Mas a canaleta, fio, né? Eu coloquei fio novo, né? É tudo por conta do cliente, cara. Eu não me envolvo com o material do cliente, não. Se o cliente quiser que eu me envolva com esse material, eu vou cobrar três vezes mais caro. Ah, compra para mim? Compra. Três vezes mais caro. Então, ali, deu, assim, vamos dizer, arredondando, 15 metros lineares. 15 metros vezes isso. Vezes 100, R$1.500,00. Aí, com soro, com desconto, caro para R$1.200,00. Tá bom. Estamos em crise. Estou fazendo. Não tem problema, não. Ô, Gil, se você cobra R$6,00, um metro linear da canaleta, quanto você cobraria para cortar a parede, embutir o conduíte, fechar a parede e recolher tudo? Aí, meu querido, aí é o seguinte, aí já é para, é, para, é, coisa para cachorro grande. Aí é R$300,00, um metro linear. Todos os materiais por conta do cliente. Conduíte, cabo flexível, argamassa, saco de tudo, tudo por conta do cliente. Meu serviço, meu serviço, 300 pratas, metro linear. Tá caro? Muita panela. Sei não, hein? Caro está o custo de comida, cara. É? É, caro está o IPTU. Então, esse mesmo serviço, se fosse com corte, 15 metros de corte, já passaria para R$4.500,00 por mais material. Tá caro? Na tua cidade aí. Você cobraria aí? Pense aí nos comentários. Muito bem. Aqui é o cabo de fibra ótica. Ele não pode ser muito fechado, que quebra. Então, a solução aqui, posteriormente, será colocar uma caixa de sobrepor, mais ou menos de, talvez 20 por 20. Corta o fundo, entro com o cabo por trás, prendo com o bucho de parafuso. Aí vai exponder isso aqui, e vai dar um melhor acabamento. Porque do jeito que está, o cachorrinho pode morder ali. Vai morder ali. Tá? Então, aqui ficou desse jeito. Subir aqui esse ponto do telefone, diminuir o cabo, tirar um pouco do chão. Deu uma clareada, né? Deu uma clareada, né? Fiz uma melhoria, né? É isso aí. Agora vamos passar para aquele lado ali, e depois para esse contorno cá. Bom, aqui é colocar uma canaleta, vou colocar por fora dessa, seguindo por baixo daquela, indo até aqui, vou eliminar essa tomada antiga. Tem um fio aqui, que está saindo aqui, fio paralelo, circulando lá, tem duas tomadas ali, tem uma ali, e vem dar nessa. Então, ou essa foi criada, ou aquela foi criada. isso aqui está alimentando, essa tomada, essas duas, esse bloco aqui, então a alimentação vem de lá para cá, será? Eu vou cortar lá, se parar aqui, a alimentação vem de lá. ser de corte, final do dia. Cortei o fase aqui, parou aqui, parou essas duas, e parou essa daqui, ar-condicionado continua, é outro circuito. Então, a alimentação vem de lá para cá. Então, eu vou fazer a minha canaleta daqui para lá, fazer o fechamento lá. Misericórdia, deixa o seu like. Misericórdia.